Olá, meu nome é Thiago, eu faço jornalismo, estou no sexto período, eu iniciei o curso em outra universidade, mas atualmente estou cursando na PUC Minas. Eu acredito que essa transferência está trazendo muitos benefícios para a minha formação. A começar pela estrutura da universidade, da PUC, que é muito boa, os laboratórios são muito bem equipados, eu sinto que eu tenho muito mais aulas práticas do que eu tinha no curso anterior. Eu gosto bastante também do sistema acadêmico, acho ele bastante interativo, muito prático, gosto do diálogo que a gente tem com os professores e estou tendo uma experiência muito legal terminando, concluindo o meu curso na PUC Minas.